Um homem de 48 anos foi preso, acusado de cometer abusos sexuais contra a sobrinha de 16 anos Ele não soube explicar o porquê de um adolescente de 16 anos imputar a ele a prática de crimes Também não soube explicar o porquê a própria irmã da vítima também falou que já foi vítima Os abusos mais recentes aconteceram aqui, na cidade de Vicentina, em uma oficina de moto de propriedade do acusado Mas esses abusos começaram há 4 anos atrás, quando a vítima tinha apenas 12 anos no distrito de Culturama Ao perceber a movimentação policial, o acusado fechou a sua empresa, ficando apenas com o estabelecimento em Dourados, na avenida Rael Bonfáquer, onde foi preso O trabalho da Polícia Civil de Vicentina foi realizado juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul Cerca de 4 horas de oitiva somente da vítima, relatando diversos fatos criminosos Sem contar no abuso que ele fazia psicologicamente para conseguir se aproximar dela Afirmando como, por exemplo, que ela não era filha do pai e que não teria problema dela se relacionar com ele Sendo que trata-se de um homem muito mais velho do que ela Ele inclusive a convenceu de sair da escola, de sair do colégio para trabalhar com ele Ela nos mostrou diversos prints de conversas com o próprio tio E que ficou provado de que ele, de fato, infelizmente, cometeu esses abusos com essa menor de idade Além destas acusações, os policiais localizaram conteúdo pornográfico infantil dos computadores confiscados Nós apreendemos esses objetos para a posterior perícia Mas de antemão nós conseguimos já visualizar mais materialidade ainda dos crimes Ainda ontem foi cumprido outro mandado de prisão na cidade de Fátima do Sul, também por estupro A vítima tem 12 anos de idade e, de acordo com as informações policiais O autor, de 22 anos, seria conhecido da família e teria cometido o crime enquanto a criança dormia Adentrou a residência, relatando que iria usar o banheiro, algo do tipo Contudo, todos perceberam que o indivíduo demorou a sair da casa E logo depois que ele saiu, a menor saiu chorando, desesperada, relatando para os pais que tinha sofrido abuso Foi preso conforme o mandado de prisão e, nesse momento, ele se encontra na delegacia de Fátima do Sul E, possivelmente, seguirá para o presídio de Dourados E, possivelmente, seguirá para o presídio de Dourados